Olá, eu sou o Pisani da ARC e hoje a gente vai explicar que diabos é esse Garbage Collector que todo mundo fala. Legal? Garbage Collector ou GC significa coletor de lixo. É um componente que a maioria dos runtime modernos, como Java tem lá o JVM, o .NET tem o CLR, o Node usa o V8 do Chrome e por aí vai, possui. E esse componente serve para limpar variáveis da memória, variáveis que não estão mais em uso em memória. Então qualquer coisa que está ali em memória e que não é mais necessário, o Garbage Collector vai lá e desaloca da memória, tira da memória. Ou seja, ele limpa a memória, libera espaço da memória, tá bom? E a grande vantagem desse carinha é que ele economiza o teu trabalho de ter que ficar ali limpando as variáveis. Antigamente, quando não se existe Garbage Collector, você tinha que colocar ali uma linha por variável, né, do tipo referência, né, variável que você, como se fosse classes ali, variáveis que usam a heap, né, você ia precisar limpar ela com um comandinho no final do teu código, tá bom? Então acabou de usar a variável, tinha que desalocar ela manualmente, é isso que era necessário fazer antes. E se você esquecesse de desalocar a variável, né, e ela fosse muito usada, ela ia aumentando, aumentando, aumentando o tamanho dela em memória, né, seu programa chegava a um ponto ali que ou ele caía ou ele derrubava o servidor. Então por aí você vê como esse componente é importante. E pra gente fechar, o Garbage Collector, ele é uma thread, tá, ele roda numa thread de baixa prioridade, ou seja, ele não é a primeira coisa que fica ali rodando, né, com prioridade máxima no seu processador. Pelo contrário, né, quando o processamento tá mais baixo, tá mais tranquilo, ele entra em atividade, vai lá e sai limpando todas as variáveis que não são mais necessárias em memória. Bacana? Então esse foi o nosso Arc Minute de hoje, não esquece de deixar aquele like bacana pra gente e de seguir a gente pra continuar recebendo os nossos conteúdos. Um super abraço e até a próxima!